Senhoras e senhores, toda a sua atenção por... Interrompemos essa chamada para fazer uma outra chamada. Gente, a Rudine sumiu por um bom motivo, hein? Exatamente, é que a gente precisa avisar que a terceira temporada do Tá No Ar estreia terça, dia 19, depois do BBB. Tá No Ar, a TV na TV. Vem aí, diversão.